Vocês que estão no dia a dia da cobertura do Palmeiras e conhecem muito dos bastidores do Palmeiras, né? Anderson Barros, ele é um cara que a torcida cobra muito, pressiona muito. Acho que agora, depois do Arthur e do Rios e depois do título paulista, deu uma baixada monstruosa na pressão que ele sofre. Mas queria perguntar pra vocês, qual é a visão de vocês? Vocês que conhecem muito de mercado, também falam muito com empresários e com jogadores. O Abel ama ele, então isso eu acho que é uma coisa que se o Abel ama, eu amo. É difícil o Abel amar alguém e eu não amar, né? Mas enfim, como que vocês enxergam essa relação do Barros com o Palmeiras? Porque por mais críticas que tenha o trabalho, ele é um dos maiores dirigentes vencedores da história do clube, né? Você quer começar? Cara, ele vai ficar marcado como um dos maiores. A minha questão em relação ao Barros é assim, ele é um cara muito bom de grupo e por tudo isso que o Abel... E pra manter, igual ele tava falando sobre essa relação de um pelo outro, tem muito papel do Barros nesse aspecto. Porque ele é um cara que muitas vezes consegue aparar as arestas muito antes de chegar em todo mundo, né? Então ele já pega ali... Antes de acontecer o incêndio, ele já apaga o fogo, né? Aí já pertinho ali ele já vê que pode virar fogo, ele já chega ali, já abafa, já resolve. E isso ajuda muito pro ambiente, pro dia a dia. A parte é que ele como diretor de futebol não é só isso, né? Tem a questão da contratação e aí que pese conversando com pessoas de dentro do clube, mais do que uma opinião, é mais uma informação que falam que ele é uma pessoa muito cartesiana no modo de você conseguir negociar. Então ele chega, ele quer contratar você, ele vai te oferecer cinco. Se você pedir dez, aí ele vai voltar e vai falar assim, olha, ele pediu dez. É muito aquele vai e vem, né? Tipo, não, vamos tentar negociar por sete. E aí o Palmeiras, ou o torcedor do Palmeiras, ficou muito mal acostumado por conta do Baus, que era aquele cara que vinha... Do Matos, né? Do Matos, perdão. Que vinha, fechava e, ah, beleza, eu tenho cinco, você quer dez, eu vou fechar por sete aí, beleza? E tá resolvido? Tá, então é mais ou menos isso. O cara, ah, precisa contratar o Borja. O cara vai até a Colômbia, fica lá preso no quarto de hotel e fala assim, negão, só vou sair daqui a hora que você acertar esse contrato. Você não tá entendendo. E aí é um perfil totalmente diferente. Talvez pro Palmeiras, da reconstrução de 2015 até o final de 2019, o Matos tenha sido o cara perfeito praquilo. Hoje o Baus é o cara perfeito pra esse momento do Palmeiras nessa questão de gestão de grupo, gestão de elenco. Mas pra mim falta um pouquinho mais essa, talvez, liberdade de você conseguir fechar pra não estender tantas coisas. Porque o Palmeiras, eu não consigo entender, sinceramente, um clube que ganha tudo nos últimos anos, tem uma dificuldade muito grande pra tentar convencer o cara que ele tem que jogar no Palmeiras. É, eu concordo com o que só aconteceu em 2015, precisa trazer o Dudu pra cá, mas agora não dá mais, né? Tipo assim, cara, olha o projeto que eu vou te oferecer. A gente acabou de falar de toda a questão do núcleo de saúde e performance. Olha o que você vai ter no dia a dia. Olha o que vai te proporcionar na sua carreira. Fala vitrine. Não, o Arthur falou isso, né? Que ele quis voltar, tinha até propostas melhores financeiras, mas que ele optou por conta disso voltar. Então, ao meu ver, é isso. É um pouco mais ter essa liberdade de ter esse poder de decisão, de colocar, cara, olha aqui. Porque acontece que o Palmeiras, hoje, você vê o mercado assim... Qual a impressão que o Palmeiras passa pro mercado? Vai entrar e vai perder pro torcedor, tudo isso. E aí é sempre... A culpa é do Bay Leverkusen, a culpa é do New York, é sempre a culpa é do outro, entendeu? A culpa é do Chelsea, porque na hora... O André, um exemplo disso. Ah, mas o do André eu achei que ele não teve tanta culpa, porque, cara... Então, mas é que tá. A questão da culpa é assim, eu converso com você, e aí na hora de chegar no papel, você quer colocar uma coisa diferente. Pô, mas vamos negociar. Então, assim, pô, você quer até o meio do ano, mas... Você quer o Mundial, pra ele disputar o Mundial? Pô, eu libero ele pro Mundial, então você deixa o cara até o final do ano, que eu vou perder um mês. Sabe, é um pouco desse jogo de cintura pra tentar negociar ali, porque é fácil quando você chegar no Lanús e dar 10 milhões de dólares pelo Flaco Lopes. Você não tem uma negociação ali, entendeu? É mais difícil quando você vai conseguir pegar esses caras. O Richard Rios, que ainda é uma aposta pro Palmeiras, é mais fácil você pegar o cara. Agora, chegar pronto mesmo, eu mesmo, eu tenho... O Julio Atanjia também concorda comigo nesse aspecto. Eu tenho umas restrições em relação ao Arthur, entendeu? Não sei se é esse cara que vai chegar e vai resolver e vai... Fala isso perto do Gabriel, que ele tem um infarto... Desde que o Arthur saiu do Palmeiras, eu achei uma venda barata, né? E esse aqui, não, vendeu bem pra cacete, não sei o que. E aí toda vez que o Arthur metia gol, eu falava, vai aí, ó, não é que é bom esse aqui. Não, fraco. Aí voltou. Aí ele meteu dois gols em nós. Vai, trouxa, aí, ó. Não, não, isso aí não vale nada, não sei o que. Pra mim, ele é um jogador ok, muito ok. E aí, é uma coisa que eu não consigo entender, e você vai poder me explicar, tentar convencer, mas assim, eu não entendo que era o mesmo cara, tudo bem, o Balso tava chegando. Mas o mesmo cara que vende o Arthur por seis, vai lá depois de três anos pela valorização dele no Red Bull Bragantino e vai pagar oito. Cara, eu não consigo entender essa matemática. Mas aí eu acho que tem desde o Abel, né? Pra mim, não. Porque quando ele vende o Arthur, era o Luxemburgo ainda, né? Quando o Palmeiras vende o Arthur. O ponto do Arthur, a saída do Arthur... Agora, eu acho que a volta do Arthur tem muito de toda a comissão. A saída do Arthur vai muito por conta da questão do Flamengo. Do título, da camisa. E naquele momento, que o Palmeiras ia apostar nos jovens, que subiu menino, subiu patrinho. Já tinha o Verão, que já tinha subido no final de 2019. Faltou ali, naquele momento, com o Turbaldo, alguém que bancasse o cara. Aí, ah... Não temos nem técnico. Como é que a gente vai bancar o jogador que viste a casa do Flamengo? Apareceu uma proposta? Vai embora, entendeu? Mas, assim, eu não entendo o cara valorizar no Red Bull Bragantino depois de três anos e voltar. Espero estar errado. Eu torço muito pra que ele consiga fazer a carreira que ele não conseguiu antes de sair do Palmeiras. Porque quando ele foi emprestado para outros clubes, ele deu retorno, né? Mas se o Arthur não vem também, aí o Barros ia apanhar mais ainda, né? Que é isso. Se entra e perde, reclamam. Se entra e ganha, ah, isso aí não vale a pena pagar isso. É complicado o trabalho de um diretor de futebol também, né? Puta que parada que ele faça, a torcida tá contente também. Tem mais questões aí, eu acho. Porque ele não é um diretor de futebol com plenos poderes. Eu acho que começa aí a discussão já. Você tinha um Matos com plenos poderes. Ele tinha um cheque em brancaço. O Matos pagava o quanto fosse preciso. E o Matos acabou virando um amigo depois de ser diretor do Palmeiras e ele conta. Cara, as negociações eram, você oferece X, até 5X você vai. Vai, vai achando o troco, vai colocando moeda de volta, vai colocando os cashbacks na negociação. Os retornos que ele pode te dar, se ele for vendido volta tanto. Os bônus, né? As longas e tal. É, ele vai encaixando situações ali. Mas você vai evoluindo no negócio. E o Barros esbarra naquela questão que o Bula falou, cartesiano total. Você tem 5 para gastar. Passou de 5, um abraço. Então ele paga a conta que nem sempre é dele. Agora, o meu ponto é, ele não é um diretor de futebol. O Palmeiras tinha um assessor técnico na figura do Edu Dracena, que deixa o Palmeiras e fica uma lacuna. O Zé Roberto tenta ocupar, não funciona. E aí o Barros acumula duas funções. Gerenciar elenco, resolver problema, apagar fogo, lidar com o grupo e contratar. Em lidar com o grupo, ele é espetacular. A gente tem casos que a gente pode contar em detalhes se for preciso. Dudu, Rony... A questão do Dudu e do Rony da 7, né? Ele resolveu sozinho. Eles falaram que não teve 30, mas teve sim. A gente sabe que o Rony não queria, não que o Rony não queria, mas ficou ali uma... Não foi tão simples. Ah, agora você volta, se quer a 7, que era a sua, foi uma briguinha por conta de... Cara, era um erro, mas não ficou no Rony isso. O Celso que deu. Tanto que o Rony vai pegar 10 depois, né? É, por conta da saída do Luiz. Então, mas isso foi uma administração do Baus também, ó. Sim, ele que conseguiu. Você vai devolver a 7 para o Dudu, então pega 10. Cara, o negócio que... Porque isso é a coisa simples, mas... É, vestiário, né? É, vestiário dos casos assim. Não é simples, não. Mas do Barros, mais de uma pessoa me falou internamente lá que o maior gol do Barros... É o Abel. Pelo Palmeiras é o Abel. Os caras falam assim, o Barros fez o Abel renovar o contrato quando nem o Abel acreditaria que ele renovaria com o Palmeiras. Uau. Esse mérito aí, as pessoas não foram, cara. Então acabou. Acabou. O Barros é monstro. Se inicia. Se você falou que o Abel, dá valada. Esquece. Não precisa de mais nada. Ele precisa ser reconhecido como a função que ele exerce. Sim. O Barros não contrata. Ok, vamos levar em conta tudo isso que a gente falou? Vamos. Ele vai muito bem na gestão do elenco? Vai muito bem. Então mérito quando ele tem mérito e crítica quando cabe a crítica. Eu acho que esse é o ponto. Ele erra e acerta como o do mundo. Mas ele trouxe o Abel? Não, não é nem trazer. É conseguir renovar. Renovou com o Abel. Renovou com o Abel. Renovou com o Abel. Não é o Abel. Não é o Abel. Ou imprensinha de... Ou nem falar nada. Mas é isso. O Celso falou, né? E o Celso, eu lembro que ele estava bem por dentro. E eu acreditava. Como quase nos 500. É isso. Mas tem 500. Tem informação. Mas é isso. Esse tipo de picuinha, ele resolve todas, velho. Ué, mérito aí é... Desde uma insatisfação de reserva, ou porque não vai jogar, ou porque... E isso é muito importante. Parece super simples, né, cara? Parece que é um negócio tranquilo. Você tem lá um elenco grande com caras grandes. Hoje nem tanto, mas já teve um momento com caras muito grandes na reserva. Não é uma parada simples de resolver. Não é. Todos os clubes recebem problema. Todos. Todos. 19 da Série A. Qual é o único que ninguém fala nada? Tá suave o banco de reserva. É à toa? Não é à toa. Isso eu acho que não é só o Abel. Não é só o Abel, não. Claro que não é. Claro que não é. E o Abel é muito direto. Tipo, amigão, reserva. Espera a sua vez. E aí o Barros vai lá, né? O que e tal? Então ele também tem esse mérito. É dele, pô. Até porque com o elenco curto, os caras estão sempre jogando, né? É, agora acabou o problema. Exato. Aposte no maior campeão do Brasil na Rulbet, a casa de apostas do Podporco. Link no site da Rulbet está na descrição. Faça sua inscrição e comece a diversão. Até rimou. Lembre-se sempre de apostar com responsabilidade. Vamos, Mr. Rul!